Fala, diretoria, tudo bem? Você já pensou na possibilidade de ganhar 100 mil reais, os famosos 100K de faturamento, através de produtos e serviços que você pode vender através da internet? É o seguinte, eu nunca faturei 100K, tá? E é sobre isso que eu queria falar com você nesse assunto, porque eu tenho uma certa opinião e até mesmo experiência com esse tipo de, esse modelo de negócio que você provavelmente já deve ter visto aí na sua timeline, no seu feed de notícias, tá? Mas se você ainda não me conhece, antes de mais nada, eu me chamo Rafael Freire e esse cara aqui atrás é o Wilson, o meu assessor criativo. E eu trabalho ajudando empresários a venderem aquilo que eles fazem de melhor através de estratégia digital. Então se esse vídeo, se essa dica, se essa opinião interessa para você, que é um empreendedor, que está querendo empreender através da internet e tudo mais, enfim. Deixa lá o seu joinha, deixa a sua curtida, assina o meu canal, ativa o sininho para que você possa receber as minhas notificações e até mesmo consultar este e outros vídeos que você queira lá na frente por algum motivo, né? Voltar para refrescar o que você viu, retomar alguma opinião, mas enfim. Entendeu, né? Deixa o seu joinha, assina o canal e tudo mais. Mas enfim, qual é a minha opinião em relação a esse modelo de negócio? Tem um pensamento, tem uma sabedoria que diz que as pessoas querem muito aquilo que você tem, né? Mas elas não estão necessariamente prontas para pagar o preço. Então quando você vê uma promessa, ah, faturar 100k, através de produto digital, produto, serviço e tudo mais, beleza, show de bola, promessa. Só que aí, você está disposto a pagar o preço? Provavelmente não. Ou porque você não está disposto mesmo a pagar o preço, ou porque às vezes você também não conhece ainda, né? Então está tudo bem, né? Você pode, de repente, não saber o preço que você vai pagar para poder aprender. Só que das duas, uma. Ou você aprende e realmente consegue, porque é perfeitamente possível, tá? Existem pessoas que fazem esse tipo de trabalho, que conseguem obter esse tipo de resultado, mas tem as pessoas que simplesmente se deparam com a realidade e não estão dispostas a pagar o preço. Seja por questão do tempo, seja por questão de não conhecer as ferramentas, seja por questão de não ter dinheiro para fazer os devidos investimentos, tá? E uma série de coisas, tá? E é por isso que eu falo que é complicado às vezes você se deparar com esse tipo de promessa, tá? O modelo de negócio que trabalha, né? Visando faturar 100 mil reais, né? Os famosos 100K, é totalmente diferente de um serviço que você possa prestar, sei lá, com um valor bem inferior de 400 reais, 7 reais, 30 reais. Cada produto tem um tipo de estrutura, né? Então, um produto, um tipo de lançamento baseado em 100K vai requerer da sua parte investimento. Não apenas no que você vai aprender, mas também naquilo que você vai precisar comprar, naquilo que você vai precisar investir à parte, tá? Porque existe o caminho. Só que no caminho você vai separar com situações onde você vai precisar investir tempo e dinheiro para ter ferramentas, para aprender a trabalhar com essas ferramentas, se for o caso, para terceirizar o uso dessas ferramentas para que as pessoas, né, terceirizadas, seja na sua equipe, ou sejam freelancers, sejam consultores, para que essas pessoas possam ajudar você, né? Então, tem o investimento que você faz inicial para poder fazer, para aprender a coisa, como ela funciona, mas também tem a parte operacional. Então, por trás disso, é que muitos empreendedores se frustram no meio do caminho e acabam desistindo. E assim, um produto, você vai imaginar um negócio baseado em apenas um produto, será que vale a pena você ter um único produto para vender? Então, tem aquela questão assim, às vezes você tem, se esforça, digamos que você consiga aí, alunos, clientes, para o seu produto, seu serviço e tudo mais. Você tem que ter fluxo, né? Você tem que ter tráfego, você tem que ter pessoas interessadas. E aí, será que esse produto que você vende aí visando, né, faturar isso, você encar, será que ele já é tão completo assim? Já parou para pensar nisso. Será que você não tem mais nada para oferecer para as pessoas além desse produto em si que você está se propondo a faturar aí? O problema é só a mentalidade para faturar 100k. Tudo bem, você deve planejar mesmo, você tem que fazer uma, ter uma ideia do que você almeja alcançar, né? Por exemplo, o 100k, por exemplo. Mas, e se não der certo, cara? Será que você realmente vai depositar todo o seu tempo e a sua energia apenas em torno de um único produto onde você geralmente vai lançar apenas uma vez por ano? Porque é complicado você vender de forma recorrente, né, um produto até, sei lá, bater os 100 mil reais. Pode ser que você venda e-books, pode ser que você venda treinamentos, pode ser que você venda mentoria, né, mas, questão de produto digital, eu acho complicado você, por não conhecer ainda, dependendo do caso, não ter a estrutura, não ter pessoas que vão ajudar você, eu acho complicado você se debruçar, né, sobre esse modelo de negócio. É uma estrutura muito grande, né, 100 mil é um faturamento alto. Só que aí que entra o outro porém do negócio. Pra que você possa faturar, como eu falei, você tem que investir, né? E a palavra faturamento não necessariamente traduzir em lucro, né? Porque imagina só, imagina que você lance um produto, por exemplo, de 50 reais, por exemplo. 50 reais que seja, tudo baratinho. E você não investe nada em tráfego, né? E você conseguiu vender 100 cópias desse produto. 50 vezes 100 dá 5 mil reais, né? Não investe nada em tráfego, por exemplo. Só um exemplo, tá? Então você faturou 5 mil reais, ganhou, você lucrou 50 mil reais. E aí, pra lançar um produto de 100K, você precisou investir 97 mil reais. 97K. Você faturou 100K, porém, você investiu 97. Então você lucrou 3. Isso é só pra efeito de comparação. Eu tô sendo até um pouco ridículo agora aqui, pra sua reflexão, tá? Porque faturamento não necessariamente representa lucro, né? Tem o faturamento. Ah, beleza. Mas aí, quanto foi investido? Quanto você ganhou, tá fazendo sentido isso aí? E na questão de lançamento, onde geralmente é trabalhada a questão da escassez, geralmente uma vez por ano, por exemplo, é complicado você esperar o ano todo pra lançar um produto só, um único produto, e depositar todo o seu negócio, fazer o seu negócio, todo o seu negócio, girar em torno apenas desse único produto. Será que esse único produto é a única coisa que você pode vender? Será que não tem outras soluções que podem ser, por exemplo, mais baratas? E aqui eu falo a questão de preço mesmo. Será que não vale a pena você começar visando pelo menos, não, ao invés de 100k, eu não tô preparado ainda pra ter uma estrutura que vai vender, conseguir faturar aí o objetivo dos 100k. Mas você pode almejar um trabalho baseado em, focar em 10k, por exemplo, 10 mil reais, 5 mil reais que seja. Já é o começo. Se você tá começando do zero, né, se você não sabe nada de tecnologia, se você não sabe nada de marketing, se você não tem autoridade no seu segmento, se você não tem nada disso, se você tá totalmente do zero, cara, esquece essa ideia do 100k. Começa pelo menos, não, eu vou atrar mil reais aqui no meu trabalho na internet, começar a sentir o gosto do dinheiro entrar na sua conta. E aos poucos, você vai levando, você vai investindo, você pega a parte desse dinheiro que entrou pra você e você reinveste no seu negócio. E aqui que entra outra parada. Esse tipo de negócio é um negócio, não é a questão de ganhar dinheiro. As pessoas só querem ganhar dinheiro, mas não querem o negócio. Elas querem ganhar dinheiro, mas não querem trabalhar. Elas querem o dinheiro, mas não querem botar a mão na massa. Elas querem o dinheiro, mas não querem aprender. Então é muito fácil você vender essa ideia do 100k. Mas aí, você tá disposto a pagar o preço, a investir tempo, a investir dinheiro, a investir em ferramenta, a correr atrás. É um conjunto de coisas que envolvem a questão do marketing digital. E o infoproduto é uma das formas que você tem de conseguir escalar, porque você não se preocupa com estoque, com armazenamento, com transporte, com nada. O infoproduto, você vende ele de certa forma, de forma infinita. Então, você pode sim, com certeza, fazer o investimento para que você consiga faturar por 100k. Só que, como eu falei, faturamento não necessariamente representa lucratividade. Então é o seguinte, se esse vídeo fez sentido até agora para você, e você quer começar do zero, do zero mesmo, tá? É isso mesmo. se você quer começar a fazer uso do seu conjunto de conhecimento que você tem adquirido até agora para converter toda essa bagagem que você tem aí, seja no seu segmento profissional, pessoal, financeiro e tudo mais, e começar a ganhar dinheiro, tipo assim, de 50 reais até mil reais por pessoa, tá? Aqui embaixo na descrição tem um link para que você possa se inscrever no meu programa Você Expert, onde eu começo a apresentar para você essas possibilidades, tá? São os seus primeiros passos de um modelo de negócio baseado inteiramente na venda do seu conhecimento, que pode ser tanto pela internet como pelo modo tradicional, pelo modo offline, tá? Então se esse assunto entraça para você, aqui embaixo tem o link do Você Expert para que você possa saber mais como isso é possível. E se ficou alguma dúvida, se você tem interesse em colocar as suas dúvidas, as suas considerações, as suas curiosidades, as suas dificuldades, para ajudar aqui no vídeo, nos vídeos que eu coloco aqui no meu canal, no meu blog, aqui embaixo também, na própria descrição ou então aqui no lado, assim, enfim, aqui em cima, aqui no lado, não é? Enfim, alguma parte desse vídeo aqui, dessa página, tem um link para que você possa começar a entrar em contato comigo, para que eu possa ajudar nas suas dúvidas, nas suas curiosidades, nas suas dificuldades, tá bom? Aí só dá parceiro, você me ajuda aqui e eu ajudo você de volta. É só você clicar também no link que está à sua disposição, tá? E aí, fez sentido para você esse vídeo? Você está querendo faturar aí os famosos 100K? Você tem condição de fazer investimento para um tipo de produto, para um tipo de serviço, para um tipo de negócio que visa aí os 100K? Fica a seu critério, tá? Se você quiser me ajuda, você pode entrar em contato comigo para que a gente possa ver a possibilidade de ajudar você. Só lembre-se de que eu falei, você precisa também estar disposto a pagar o preço. Você está disposto? Então, fica a reflexão. Não é não, Wilson? Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com alguém que você está querendo trocar ideia até para que vocês pensem melhor a respeito desse modelo de negócio e qualquer coisa, como eu falo por aqui, estou sempre à disposição para ajudar você nas suas estratégias de venda através da estratégia digital, tá bom? Um abraço, bons negócios e não esqueça, sempre, faça o que acontece. Tchau! Tchau!